Oi, eu sou a Tita, eu sou fotógrafa e esse é mais um vídeo aqui no meu canal e você que está aí no bloquinho, quer dizer, você que está aí não, né, você que está no bloquinho não está nem vendo esse vídeo, né, para começo de conversa, mas você, meu querido peculiar, meu seguidor peculiar, que está aí na sua casa e não curte nem um pouco o bloquinho, você gosta da almofadinha e da pipoquinha, finge que tem muita pipoca aqui, o que não tem vai ter depois, né, porque esse vídeo está sendo gravado antes, mas fica aqui o meu, né, eu vou dividir com vocês, eu também gosto de fazer, eu faço parte do bloquinho Netflix, do bloquinho, eu já até fui no cinema no carnaval porque era mais vazio, eu sou dessas, Então, segura na minha mão que vão ter aqui 10, 10 dicas para você maratonar nesse carnaval incrível de, sei lá, uns 4 dias, a não ser que você emendou tudo e vai ficar a semana inteira, então relaxa, aqui tem 10 filmes, não são 10 filmes, tem, está tudo misturado, São 10 opções com filmes e séries para você maratonar, olha, estou até de pijama, porque é assim que eu quero estar neste carnaval, apesar que eu vou para a praia, mas a minha praia eu fico em casa mesmo, odeio ficar na areia, esse tipo de coisa, então me abraça, bloquinho do carnaval, porque estamos juntos e juntas nessa. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreve no meu canal porque, como eu disse no começo, eu sou fotógrafa, eu gosto de falar tudo o que me inspira e tudo o que me serve de referência, e óbvio que o cinema, que a literatura fazem parte de tudo isso, então é por isso que você vê tudo isso, 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 isso no meu canal, eu não, eu ando não editando os vídeos, é por isso que você está ouvindo tanta baboseira, mas é que para mim fica mais fácil de colocar no ar, eu espero que vocês entendam. Então deixa seu joinha, deixa seus comentários, me fala o que você está assistindo ou o que você assistiu neste carnaval de 2018, e divida comigo porque eu também quero saber, porque não sou só eu nessa vida que dá dicas de séries e filmes, vocês também podem dar, você pode também fazer parte do meu grupo no Facebook, temos um grupo de peculiares que fala só sobre o universo peculiar, link está na descrição, e se você gosta de arte e fotografia, você pode fazer parte dos meus workshops, estou indo para o Rio de Janeiro em março e tem data disponível para ensaio fotográfico e vagas para o meu workshop, tudo está na descrição. Antes de tudo, antes de começar a nossa lista gigantesca, que vai ser bem rápido, eu tenho um blog, que é uma extensão aqui do canal, para você ver tudo visualmente, com imagens, imagens, você clica aqui no post, você clica aqui no link, que está o primeiro link aqui da descrição, e quiser acompanhar o post mais vídeo, vai ser muito melhor, porque aí você vai conseguir ver as imagens das séries e filmes que eu estou falando, vai estar tudo muito mais organizado lá, confia em mim, então clica aí, divide essa tela, ou depois você vai para lá e conhece o meu blog e o post, para você não esquecer nada do que eu falei, certo? Como eu disse, é um bloquinho da Netflix, está sendo paga? Não estou sendo, mas a Tita gosta de plataformas incríveis, então por que não propagar isso para vocês? Tudo você encontra na Netflix nesse momento, estamos em 2018, em fevereiro, ok? Depois pode ser que você não encontre mais. Então vamos lá, o primeiro é uma série que eu já fiz resenha aqui, deixarei aqui nos cards, tudo que eu já fiz resenha dessa lista que eu estou dizendo. Altered Carbon é uma série, só tem uma temporada, acabou de lançar na Netflix, e se você não assistiu, é uma ótima opção para maratonar no carnaval, porque são 10 episódios, mas meu amigo, cada episódio é um filme, é um flash, é um tiro. Então quem gosta de sci-fi, cyberpunk, Ghost in the Shell, Quinto Elemento, se você quer saber mais sobre essa série, cards, vai lá que é incrível. Eu já estou deixando aqui esse pequeno spoiler de se eu gostei ou não gostei da série. Segunda opção é de filme que eu também não assisti, que eu vou assistir, é o filme que acabou de sair também de produção da Netflix com o DJ Abrams, Cloverfield. Caraca, eu amei o primeiro Cloverfield, fiquei louca para saber o que tinha acontecido com todo o rolê, porque era tipo um found footage, sei lá. Então agora eu quero assistir muito esse filme, não sei se é bom, se é ruim, porque eu ainda não assisti, é o único da lista que eu ainda não vi, e que eu estou dando essa dica porque também recentemente, semana passada, sei lá, há três dias atrás, saiu e eu ainda não tive tempo de assistir. Assistam e me digam o que vocês acharam, provavelmente vai ter resenha aqui no canal, se inscreve para saber quando eu postar este vídeo. Terceira opção é uma série que já tem três temporadas, mas na Netflix você só encontra duas, porque a terceira recentemente terminou e você só vai descobrir quando entra na Netflix, acho que no fim do ano, desse ano. Outlander. Ai, Tita, mas Outlander é coisa de menininho e não sei o quê e trolalá. Amigos, você gosta de Escócia? Você gosta de uma época assim, 1700? Você gosta de histórias baseadas em livro? Você gosta de histórias baseadas com embasamento histórico? Outlander. Tem romance? Tem romance, gente. Não, é romance e vende. Mas se você gosta de tudo isso que eu falei, se você gosta de Vikings, se você gosta de The Last Kingdom, se você gosta de histórias sobre a monarquia, ingleses, coisas... É... Assista um Outlander que vocês vão se apaixonar. Homens e mulheres. Quer saber mais? Cards aqui tem uma playlist lotada de coisas de Outlander, que eu também vou deixar aqui pra vocês. Ou olhem lá no post do blog. Quarta opção. Filme. Voice from the Stone. Não lembro como que é em português, mas eu acho que se você... Tudo que você digita em inglês aparece do mesmo jeito. Não tem problema, né? Nosso Stormtrooper, ele tá meio chateado, né? Voice from the Stone. É um filme que recentemente entrou na Netflix. Eu já tinha feito a resenha há muito tempo atrás, porque eu tinha assistido, acho que na Amazon, não lembro, porque esse filme já, ó, né? E eu acho que ele não veio pro Brasil, não teve... Infelizmente, não veio pro Brasil, não veio pros cinemas. Por isso que tem um monte de gente assistindo só agora, porque acabou de entrar na Netflix. Gente, é um filme com a nossa querida Daenerys Targaryen, né? A atriz maravilhosa. E não é um filme de terror, já deixo aqui bem claro. É um suspensão que parte... É um pouco psic... Você não sabe se é psicológico, se é sobrenatural, deixa muitas dúvidas, o que é muito incrível e você vai gostar bastante. Eu também já fiz a resenha, que eu acabei de dizer, deixarei nos cards também e lá no post do blog pra você ficar sabendo. Quem gosta de, tipo, filmes de suspense, sobrenatural, psicológico, vai gostar muito desse filme. Assistam. É rapidinho esse filme, e dá pra você, tipo, tá cansado ali no carnaval e não quero manatonar uma série, quero só um filmezinho assim e tal. Voice from the Stone. Muito bom. Quarta opção... Quarta? Não. Quinta opção é uma série que já acabou. Eu acho que tem três temporadas. Não lembram... Acho que são três ou quatro temporadas. Penny Dreadful. Que foi um dreadful mesmo que acabou, porque foi cancelada, infelizmente, mas se você gosta do gênero... Do gênero terror, se você gosta de... Vestidos vitorianos, de bruxas, de Frankenstein, de Christian Grey, que é mais... mina, vampiros... O que você está esperando pra assistir Penny Dreadful? Se você gosta da Eva Green e você ainda não... Tá saindo um eco aqui, vocês vão perceber. Se você gosta de Eva Green, quando eu quiser intensificar, eu vou falar aqui dentro. Se você gosta da Eva Green e você ainda não assistiu Penny Dreadful, oh my gosh, o que que tá acontecendo com você? Também já fiz uma resenha aqui no meu canal, cards, post no blog. Gente, é maravilhoso. É uma das minhas principais referências da vida, assim, de tipo... É maravilhoso. Sexta opção, eu acho que eu vou parar de contar, senão eu vou perder. Não, é sexta. Sexta opção é uma outra série que só tem uma temporada, mas eu acho que já fechou uma segunda, não tenho certeza. Dark. Se você gosta de Donnie Darko, se você gosta de Interestelar, se você gosta de Viagem no Tempo, Dark. Não é de terror. Eu sei que tem um miga que morre de medo de assistir filme de terror e tava achando que essa série era de terror, de horror. Gente, não é. É pura psicologia. Tem umas mortes e tal, mas não tem nada a ver com It, a coisa lá do palhaço. Parece um pouco a capa, mas não é. É totalmente policial. É policial? Não, não tem nada a ver com policial. Ah, é tipo um pouco porque tem toda uma investigação e tal, mas é muito mais voltado ao paradoxo, à viagem no tempo. É um negócio assim, louco, que dá um nó na sua cabeça, que você fica tipo, caramba, eu preciso da segunda temporada, eu preciso assistir tudo de novo. Gente, é incrível. Eu não lembro quantos episódios são, acho que são 10, não lembro, mas ele também é tipo que nem Altered Carbon, é uma coisa bem extensa, extensa, então se você quer pegar só uma série para o carnaval inteiro, Altered Carbon e Dark é tipo esse tipo de série que demora um pouco. Mas assistam, gente, é maravilhoso. Eu saí com várias teorias, eu adoro o filme que me faz pensar e que faz criar teorias, é um bagulho louco, a fotografia também. Todas essas opções que eu estou dando, a fotografia é maravilhosa. Penny Dreadful é uma coisa linda, Voice from the Stone, então, meu Deus. E Altered Carbon também, a fotografia é super mara. Então, agora é a sétima opção. Sétima opção é uma série que já é antiga, antiga, entre aspas, mas que ninguém nunca assistiu, pelo menos que eu conheço, ninguém nunca assistiu, eu fico assim louca, porque eu quero comentar, eu achei maravilhoso. Foi tipo um achadinho dentro da Netflix, porque é uma produção da Netflix, e tem um ator maravilhoso de Altered Carbon que se chama The Killing. The Killing. Quer saber os nomes que poste do blog aqui no primeiro link da descrição. Gente, The Killing é com uma outra, é com uma atriz, eles são, né, são dois protagonistas, uma dupla de protagonistas. E é com uma ruiva maravilhosa que eu sempre esqueço o nome dela, que ela também já fez. Ela faz uma série agora que não tem nada a ver com o perfil dela, né, pelo menos eu já determinei um perfil para ela, mas gente, é maravilhosa essa série para quem gosta de suspense, para quem gosta de True, eu ia falar True Blood, não tem nada a ver, True Detective, que mais? Mind Hunter, é tipo, são dois detetives que vão atrás para descobrir quem é o assassino de uma menina lá e tal, não sei o que, a série inteira assim, eu acho que só tem uma ou duas temporadas, não lembro, mas é, eu nunca lembro de nada, né, vocês perceberam que o negócio aqui, gente, 35 anos, vocês querem que eu lembre das coisas, eu já sou lesada e ainda a idade vai chegando, eu não consigo lembrar de tudo, eu já estou falando 10 séries, é óbvio que eu não vou conseguir lembrar de todos os nomes, vocês estão me entendendo? Eu estou muito agitada hoje porque eu acho que eu já gravei uns 30 vídeos para deixar tudo programado para esse carnaval, eu sou, nossa, eu trabalho muito, eu sou incrível. Enfim, The Killing, assistam, para quem gosta de suspense, de psicologia, também é muito parecido ali com Dark, Mind Hunter, é maravilhoso, é com esse ator incrível e com uma atriz também maravilhosa, olhem lá a foto deles no meu blog porque vale muito a pena, prometam para mim que vocês vão assistir essa série, pelo menos uma pessoa nos comentários, promete para mim, porque gente, assiste, é muito incrível, é sério. Enfim, agora vamos para o oitavo, oitavo, filme, para quem gosta de filme de época, das histórias antigas e tal, F. Gray, F. Gray foi uma moça incrível que namorou outro moço incrível, só que ele era um escroto, tá? É tipo baseado em histórias reais, em fatos reais mesmo e quem faz, eu acho, como que é? Dakota Fanning, calma, ai, Dakota Fanning, Cleponsculo, calma, ela é ótima para filmes de época, confia em mim, ela faz, ela já fez vários filmes de época que vocês nem imaginam, vão atrás de F. Gray, que é lindo, conta a história, né, da F. Gray e do marido dela, que ela casa com o cara e não sei o que, e dá tudo errado, ela conhece um pintor, que eu não vou falar o nome de ninguém aqui, porque eu também não lembro, F. Gray, ela, e tipo, é mó babado, é uma história real mesmo que aconteceu dessa época, tipo, mostra bem a época da época dos artistas mesmo em ascensão, na Itália, na França, pintores, autores, né, autoras, pintoras, as mulheres não eram muito bem, né, exploradas naquela, nem hoje, né, mas tudo bem, então é muito interessante para quem gosta, eu não lembro que ano que se passa, é 1800 e lá vai bolinha, não é nem antes e nem depois, acho que é 1800 e trala lá, F. Gray com Dakota Fanning, é muito bonito, a fotografia é maravilhosa, é linda demais, a luz, mostra assim, eles em lugares, no campo, assim, é muito bonito mesmo, é a mesma coisa de Voice from the Stone, tipo, quer assistir um filminho ali, não quer, né, não quero muito, quero só assistir um filminho, depois eu vou lá para o bloquinho e não sei o que, aí vocês podem assistir F. Gray, que é rapidinho, nono, né, nona dica, ao cair da noite, para quem gosta, esse é pesado, para quem gosta de terror, quer dizer, pesado para a gente que gosta de filme de terror, não é pesado, mas para quem tem medo, é pesado, ao cair da noite, é um filme de terror, muito incrível, que está na Netflix e muita gente nem sabe que está na Netflix e está aí baixando que nem louco para assistir e está lá na Netflix para assistir, eu já repeti isso duas vezes, quando a gente não edita fica muito mais engraçado, vocês podem ter certeza, vocês vão se divertir comigo nos próximos vídeos. Então, ao cair da noite, é tipo aquele filme da cabana que tem gente, aí de repente o mundo acaba lá fora, aí as coisas começam a acontecer, tipo o nevoeiro, assim, essas coisas, só que é melhor que o nevoeiro, que The Mist, né, Mist, nossa, aquele, aquele, aquela série foi horrível, mas o filme é maravilhoso, mas é tipo isso, é um negócio também meio psicológico, meio louco, as pessoas se matando, é um negócio doido que já vou avisando que o fim é aquele tipo de fim que as pessoas falam, é gente, é, eu gosto desse tipo de fim porque você fica, caraca meu, o que aconteceu ao cair da noite, terror, dá susto pra caramba, tá, já vou avisando, mas para quem gosta, é um filminho pra, tipo, assistir antes de ir pro bloquinho, ou tipo, pra você assistir entre uma maratona de série que você ficou tenso, ai meu Deus, preciso agora dar uma, né, uma aliviada, aí você assiste ao cair da noite, só não vai assistir ao cair da noite, eu comi palhacitos hoje, última dica para esse bloquinho do Netflix, para ficar deitadinho no sofá sozinha, com o namorado, com os amigos, com a família, não interessa, o interesse é que você vai estar advertindo, ó, se divertindo e, né, e adquirindo conhecimento, tem muita série aqui que é embasamento histórico, então é tudo muito educativo. Última série, é uma série que só tem uma temporada, essa eu tenho certeza, infelizmente, eu espero muito que tenha a segunda temporada, e dessas todas que eu falei, eu acho que essa é a série com a fotografia mais bonita que eu já vi, Anne with Annie, Ana com E, tipo, N com E, em português. Gente, é baseado lá numa história americana que já tem até no teatro, que tem filme, tem um monte de coisa de uma menininha que parece meio babaca, sabe, parece meio bobinho, ah, uma menina, órfã, infantil, não é não, é pesadaço no drama, assim, é dramático pra caramba, você fica com uma dó do tamanho do planeta da menininha, da Anne, e a fotografia é maravilhosa. Muita gente já perguntou se eu ia fazer resenha dessa série, eu não quero fazer uma resenha, eu quero fazer, tipo, um vídeo falando sobre só a fotografia dessa série, porque é maravilhosa. A menininha, a atriz, no começo, ela é meio insuportável, mas é porque a Anne, ela é um pouco insuportável no início. Mas depois você acostuma com ela e você se apaixona por ela, porque você vê que ela é daquele jeito, ela é de coração, sabe, é inocência mesmo, ela só é muito hiperativa, mas no começo você fica um pouco irritado com ela, assim, mas prestem atenção na fotografia, gente, é muito bonito mesmo. E é também uma série com episódios longos, mas que você, no final, você quer depois continuar uma segunda temporada, porque a história dela é muito triste e eu quero ver ela muito feliz por muito tempo. Eu espero realmente que tenha uma segunda temporada e com toda a produção, porque, gente, é uma referência para quem gosta de fotografia de cinema. É maravilhoso. Então é isso. Ah, Fê Maria, 10 opções eu dei para vocês nesse bloco da Netflix. Tá louco? só não vai assistir tudo isso, senão você vai acordar na quarta-feira babando ou não acorda mais, né? Sua pumba já entortou, você já vai estar com as costas doendo, sua mãe já vai bater na porta e falar assim, você tá vivo, minha filha? O que acontece? Tá tudo bem com você? Dá um pause, se hidrata, vai no banheiro, dá uma volta no quarteirão, assiste um pouco de tudo isso na televisão, só para dizer que você tá inteirado, essas coisas, né? Tipo, só para dizer que você foi no carnaval, tipo, assiste um pouco na televisão e já tá bom e ouça muita música também, porque é gostoso, coma bem, 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 bem mesmo, peça pizza, mas também não esqueça de comer os seus greens, olha a Tita Mãe falando, hashtag Tita Mãe, hashtag Tita Mãe, porque eu também dou dicas de como se alimentar bem. Certo, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, desculpa aí pela não edição, mas eu acho que fica muito mais engraçado e é muito mais fácil para mim, como vocês estão vendo, vários vídeos estão sendo postados e eu acho que vocês preferem ter mais vídeos do que ficar cheio de firula aqui, né? E sei lá, os firula, a gente deixa lá para o blog, entra lá agora se você ainda não entrou no post do blog para você ver direitinho cada imagem das séries e dos filmes que eu falei aqui e, gente, comecem pelo, sei lá, Cloverfield, que é o que eu vou assistir e aí depois eu faço resenha aqui para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe o joinha, deixe suas dicas também nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!